E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui estou aqui com o nosso querido Ambernick RG405M novamente. Esse daqui, pra quem não sabe, é o console portátil que roda Android que a própria Ambernick me enviou com uma configuração até que boa pra rodar jogos mais antigos com o seu Unisoc T618 Octa-Core, 4 GB de memória RAM e o Android 12 no Farmer original. Porém, o nosso querido Ambernick, apesar de ser muito bom pra jogos antigos e emuladores mais antigos, como por exemplo um PlayStation 1, Game Boy, Game Boy Divest e essas coisas, ele não era muito potente assim pra executar jogos grandes como por exemplo os jogos de Switch, o nosso querido Nintendo Wii que ele peidava bastante na farofa, 3DS ele não conseguia executar algumas coisas porém em outras ele já tinha uma performance muito boa e o principal que na minha opinião a maioria de vocês vai querer num console portátil baratinho é o nosso PlayStation 2. E cara, o PlayStation 2 dele era um terror antes, ok? Ou até mesmo, se você tem agora um Ambernick RG405M e tá no Farmer original você deve estar achando a performance do PlayStation 2 dele bem mediana. Mas agora os seus problemas e o de muitos outros acabaram e até mesmo se você pensa em comprar um desse dispositivo você pode comprar e instalar já um Custom Farmer. Pra quem não sabe, um Custom Farmer em um console portátil é basicamente como funciona uma Custom ROM em um celular convencional. Essa daqui, no caso, é baseada na Lineage 19.1 só que tem aí algumas outras modificações feitas principalmente aí a mudança de launcher, né? Que como vocês podem ver agora é o Daishisho Launcher onde ele permite você mostrar aqui todas as suas plataformas temos aqui widgets, temos os seus aplicativos e as configurações e também temos algumas mudanças na estrutura do hardware geral do seu aparelho. Não, ele não vai adicionar mais memória RAM ou vai simplesmente mudar o seu processador mas o modder que conseguiu modificar e criar todo esse sistema conseguiu aí aumentar um pouco da nossa CPU e da nossa GPU no quesito de clocks conseguiu também aumentar o clock da sua memória RAM ou seja, ele rodava com uma RAM mais ou menos a um clock de 1033MHz agora tá rodando em 1333MHz fora também que os drivers da sua GPU foram totalmente atualizados e modificados podendo aí rodar com um pouco mais de eficiência dentro do seu aparelho e é claro que a gente tá falando do nosso querido GamaOS e GamaOS Lite feitos aí pelo GamaSqueeze que não sei se tem o nome aí certo pra ele mas é o nome GamaSqueeze que foi ele que criou lá no GitHub a única diferença da versão Lite que é a que eu estou utilizando para a versão normal é que a versão do GamaOS normal vem aí com a Play Store e com todos os Play Services e todos aqueles aplicativos da Google o que é claro, vai ajudar você a querer baixar outros aplicativos e outros jogos porém pra pessoa que só quer emulação vai prejudicar um pouco, principalmente no quesito da memória RAM e era o que acontecia, principalmente no Farmer original porque além de ele não ter todas essas modificações que eu falei o Farmer original feito pela Umbernic possui aí a sua Google Play e todos os Google Play Services e com isso acabava comendo bastante da sua memória RAM agora aqui nesse GamaOS Lite ele tem aqui a sua Aurora Store onde você também vai poder baixar praticamente a maioria dos jogos que já existia na própria Play Store e vem aqui com o Root por Magis que é onde você pode instalar módulos pra melhorar a sua performance ou melhorar alguma outra coisa que você quiser a interface do nosso Dice Show Launcher é bem facinha de você poder configurar e cara, é muito rápido pra você configurar também você só precisa baixar o seu aplicativo que você quer emular ou pelo menos os emuladores que você tem ele já vem com o RetroArch pré-configurado porém eu recomendo que você configure pelo menos os botões do seu celular e depois que você já baixou aqui todos os seus aplicativos como por exemplo o Duck Station pra Playstation 1 o Citra pro seu 3DS o Aether SX2 para os seus jogos de Playstation 2 você só precisa configurar a plataforma que no meu caso é só você clicar aqui no botão de baixar aqui do lado e ele vai te dar uma corrente de várias plataformas diferentes eu baixei aqui a do Dreamcast, eu baixei aqui a do 3DS e já coloquei todos os meus jogos no meu cartão de memória e aí depois disso é só você clicar aqui no seu diretório e adicionar aqui um diretório personalizado pra pasta que você quiser a partir disso é só você clicar em sincronizar e ele já vai sincronizar automaticamente todos os jogos que você quiser só é importante você configurar o seu controle né que como vocês podem ver esse console portátil já vem com controles pré-configurados e aí você entra por exemplo no seu Aether SX2 vai lá na aba de configurações do controle e vai configurando as teclas de acordo com o que você quiser e voilá, você vai ter um console completo de mão que você pode literalmente levar no seu bolso com vários jogos, tanto de Playstation 2 de Wii que agora rodam numa boa vamos ver aqui também jogos do nosso querido PSP que também rodam pra caramba bem e inclusive você vai até poder se atentar em alguns jogos de Nintendo Switch que vão rodar mais ou menos mas pelo menos vão estar rodando agora nesse Farmer customizado pra efeito de comparação aqui eu tenho algumas ROMs do nosso querido 3DS que não rodavam numa resolução de 3X no nosso hardware original né no nosso software original no caso da Ambernic que não rodavam tão bem na resolução 3X no Farmer original da Ambernic e aqui já utilizando a resolução 3X como vocês vão poder ver durante a minha gameplay ele tá rodando aqui a 30 FPS cravados e até mesmo se a gente iniciar uma batalha Pokémon dentro dessas configurações ele vai manter esses 30 FPS o que já é um absurdo pra esse dispositivo e olha só galera tá aqui tranquilinho na resolução 3X dentro do nosso celular olha só, vou mostrar pra vocês resolução 3X o layout aqui tá no single mas é porque eu coloquei o botãozinho pra trocar de telas aqui e como vocês podem ver galera ele tá funcionando muito mas muito de boas e até mesmo aqui quando a gente ataca né como vocês vão poder ver sendo que no Farmer original ele tinha muitos problemas pra rodar porém em alguns jogos como os jogos pesados como o nosso querido Monster Hunter 4 Ultimate já vão dar uma peidadinha na farofa e vão rodar ali os seus 15 FPS já o emulador de Gamecube que também pedava na farofa como por exemplo o Dolphin no nosso Farmer original não conseguia essa performance no nosso Zelda Wind Waker cara, ele peidava bastante ele rodava ali por volta dos seus 20 a 23 FPS enquanto aqui ele já tá conseguindo pegar 29 FPS cravadinhos e dá pra você jogar o seu Zeldinha Wind Waker ou então o seu Super Smash Bros numa boa dentro desse dispositivo e ele vai rodar com uma performance muito boa como vocês podem ver tá aqui mantendo 30 FPS a todo momento e é claro também que a sua tela é extremamente perfeita pra você jogar nessa qualidade já um outro emulador que era muito difícil de executar dentro desse dispositivo era o nosso querido a Ether SX2 e cara, eu tô utilizando a última versão mesmo estragada aí pelo próprio desenvolvedor e como vocês podem ver ele mantém com FPS muito bom e muito jogável antes ele tinha ali por volta de uma performance da casa dos 20 a 19 FPS que ficava caindo bastante só que essa daqui é uma das cenas que vai mais pesar aqui pro nosso hardware e como vocês podem ver aqui no nosso cantinho de tela ele tá executando a quase 30 FPS cravados e cara, esse desempenho aqui é espetacular dentro desse aparelho e lembrando, eu não estou utilizando nenhuma resolução reduzida isso daqui é a resolução padrão e original no meu vídeo que eu fiz dele rodando o Playstation 2 eu tava utilizando cerca de 0,5X que era a menor resolução que a gente podia usar e aqui eu já estou utilizando a resolução full só que com os drivers da Vulkan pra gente poder utilizar e é claro também com algumas configurações rápidas que eu fiz pra gente poder executar não executei com nenhuma perda de resolução até porque a nossa performance já tá perfeitinha e a gente não precisa muito demais disso, né? mas como vocês podem ver o resultado é absurdo de performance de Playstation 2 mesmo com o processador Unisoc e bom, outro resultado maravilhoso é o do nosso querido Shadow of the Colossus que como vocês podem ver antes ele pegava por volta dos seus 9 a 10 FPS e aqui agora com algumas configurações rápidas e com esse farmer totalmente novo, né? modificado que a gente vai ter aqui pra gente poder utilizar e ele está pegando ali por volta dos nossos 16 FPS mas não, não pense que esses 16 FPS tá ruim porque não esse jogo originalmente roda aí nos seus 30 FPS no próprio Playstation 2 e aqui eu fiz uma configuração que parece que ele está rodando em 30 FPS eu não sei como explicar pra vocês mas cara o desempenho está muito melhor do que ele estava anteriormente eu só liguei alguns display de quadros entre outras coisas que são facinhos de vocês poderem configurar dentro das configurações do próprio emulador já no nosso emulador de PSP eu estou utilizando aqui a Vulkan com uma resolução de 2X de resolução e na 2X ele simplesmente não rodava ele até conseguia rodar alguns jogos na resolução 1X mas na 2X ele já dava uma peidadinha na farofa mas como vocês podem ver aqui ele está mantendo uma resolução tranquilinha de 60 FPS mesmo com essa resolução 2X e cara o desempenho dentro do nosso dispositivo está espetacular de bom ok? como vocês podem ver dá pra gente jogar de boaço o God of War que esse God of War aqui de PSP é um dos God of War mais difíceis pra gente rodar nesse emulador de Playstation portátil e como vocês podem ver ele se mantém a 60 FPS a todo o momento além é claro também dele ter o suporte aqui pra você dar uma aceleradinha e ele ainda continua com uma performance absurda de boa dá pra você jogar por horas e horas sem você perder o mínimo de performance de PSP dentro do nosso Gamma OS e bom aqui a gente também tem o nosso emulador de Wii com uma performance absurdamente boa no caso aqui os controles eu não configurei direito então esse aqui não vai estar funcionando mas os nossos controles na tela como vocês podem ver galera estão aqui funcionando perfeitamente e com uma performance absurda de boa a gente está pegando 30 FPS de boaça pra gente poder jogar e com uma performance que nem se compara né vamos dizer assim com a performance que a gente tinha originalmente no software da Ambernic no software não no farmer da Ambernic mas como vocês podem ver ainda se mantém de um resultado incrivelmente bom e dá pra você jogar aqui por horas e horas o seu querido Zeldinha Link's Awakening não, esse aqui é o Twilight Princess mas como vocês podem ver está rodando de boaça aqui nesse emulador de Wii do Dolphin esse daqui é o Dolphin original não o Dolphin MMJ e ainda assim continua com uma performance absurda e por último mais ou menos importante a gente também tem aqui o nosso switchzinho e claro ele não vai rodar porque ele está usando o Skyline como emulador base então jogos como o nosso Naruto Ultimate Ninja Storm 2 não vão funcionar então pode esquecer e cara eu queria que esse software e eu queria e cara eu queria que esse custom farmer também rodasse aqui joguinhos de switch porém a gente está preso aqui com o Skyline e o Skyline tem muitas dificuldades com aparelhos com 4GB de RAM então se você quiser tentar switch eu recomendo você pegar algum outro console portátil com pelo menos uns 8GB ou 6GB de RAM que aí você já vai conseguir rodar joguinhos do switch porém aqui a gente já consegue rodar muitas coisas melhores como por exemplo o Wii que eu falei pra vocês que não estava funcionando agora está magnífico de bom nosso Nintendo 3DS Dreamcast Gamecube Nintendo 64 Playstation 2 com uma performance muito boa pra você jogar e ainda mais com essa tela também fica perfeito e eu recomendo demais você instalar o Gama OS Lite ou Gama OS dentro do seu aparelho todos os links vão estar aqui no link da descrição com todo o tutorial traduzido pra vocês que querem instalar o Gama OS Lite nesse celularzinho ou nesse console portátil seja lá o que você preferir chamar mas esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado eu sei que não é um vídeo muito habitual de eu trazer pra vocês mas foi o que deu pra trazer infelizmente no geral é isso galera espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros comenta, compartilha adiciona esses sobritos liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau tchau